O Gabriel, o risco, ele é bem relativo, né? E ele dá pra gente avaliar de várias formas, né? Teve uma entrevista do Dante, há alguns anos atrás, que ele fala que só quando ele chegou no bairro de Munique que ele aprendeu que quando ele tinha alguém nas costas dele sob pressão, ele tinha que devolver a bola pra quem tava de frente, ele já tava no bairro de Munique, ele já tava ali indo pra metade pro fim da carreira, né? Que o Guardiola ensinou isso pra ele, me surpreende isso, porque se eu vou ensinar, por exemplo, uma saída curta é um princípio básico, se eu tô sofrendo pressão e tô de costas, eu preciso fazer, entregar essa bola pra alguém que esteja em condições melhores do que eu, ou livre, né? Ou de frente pro campo de ataque, de preferência, né? Até que essa bola saia da pressão. E aí eu fico pensando no tipo de formação que ele teve. Então algumas coisas do risco tem muito a ver com colocar a bola em disputa, muito mais do que onde ela está em disputa. Então, por exemplo, se eu coloco a bola em disputa no meio campo, eu tenho uma sensação de que ela está em menor risco. Mas eu posso sofrer um ataque a partir dali e sofrer uma finalização importante. E eu vejo que já tem um movimento na internet mostrando muito isso, né? Os gols sofridos a partir de chutão pra poder justificar que a saída curta não tem tanto risco. E na verdade é justamente isso. Muitas vezes, quando eu deixo de fazer uma saída sob pressão, mas que ela tem conceito, eu tô correndo mais risco se eu faço uma bola longa e perco a bola naquela condição com a minha equipe aberta, do que se eu colocar a bola pra ser jogada sob pressão. E lembrar o seguinte, tem várias intenções que a gente vai conversar ao longo aqui do TPI que estão ligadas a construir sob pressão. Eu não construo sob pressão porque eu quero jogar curto. Eu construo sob pressão porque eu tenho outras intenções em cima disso. Eu quero atrair o adversário pro meu próprio campo, eu quero abrir as costas dele, eu quero criar distância entre as linhas dele, entre as linhas de ataque e meio, ou de defesa com ataque e meio, ou subir muito a defesa pra eu poder fazer no segundo momento uma bola em profundidade ali com 40, 50 metros pra correr. Então, tem que ser um risco calculado, mas o que eu vejo que são informações que tem que ser treinadas, e você falou aí do treino, são percepções do atleta do que é de fato entrar em risco. E do que é simplesmente a bola estar perto do meu gol, né? Muitas vezes a bola pode estar longe do meu gol, e eu estar sofrendo mais risco de uma finalização do que ela estar sob controle, com vantagem numérica, vantagem posicional, meus jogadores bem orientados, bem controlados, com o entendimento do jogo, e ela tá perto do meu gol, e eu tenho a total consciência disso. Então, acho que a torcida já mudou um pouco essa percepção. Se você for pensar há 10, 15 anos, qualquer bola perto do gol que saia jogando era um free song no estádio, hoje as torcidas já começam a entender que isso faz parte do jogo, e é um processo, é igual acontecia com o recuo de bola pro goleiro há 20 anos, qualquer bola que vinha no goleiro era um desespero, hoje o goleiro participa do jogo muitas vezes. Então, acho que tem algumas informações que elas vão ser construídas ao longo de algum tempo, porque elas exigem muita elaboração, mas tem algumas informações que são simples, que em algumas poucas sessões e algumas semanas, você já consegue construir algumas ideias básicas, e que já consegui sair jogando sob relativa pressão. Claro que aí nós vamos também, em algum momento, discutir a qualidade da pressão alta em vários países, e a qualidade da pressão alta no Brasil, se ela é orientada ao homem, ao espaço, qual o tipo de referência, mas eu não vejo também pressões tão elaboradas ao ponto de se colocar medo em sair jogando em determinados jogos, como se faz em muitas vezes. FUTURE APRESENTOU THE PEACH INVADERS